Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui em Nuceac pela primeira vez, a integrar a equipa, eu defendo muito que as academias do futuro devem criar redes e expandir horizontes, muitas vezes as academias estão focadas e fechadas ou pouco abertas e portanto considero que este tipo de trabalho entre centros de investigação e entre universidades é de saudar e parabéns pela iniciativa aqui também, portanto é com muito prazer que estou aqui hoje. Trago-vos, uma das alíneas para estas alunadas era a apresentação de livros recentemente editados, o livro foi, o Diário de Bordo das Matinezes e Neves foi lançado em dezembro e em si o facto de termos assumido o Diário de Bordo como estilo é uma proposta para se criarem, para criarmos novos documentos também a partir das academias que não sejam somente artigos científicos dentro das linhas tradicionais, que eles também têm, ou seja, temos artigos científicos, temos poemas, temos memórias, temos testemunhos, temos cartazes, temos portanto imagem e palavra e foi nessa base que fizemos o resultado. De que? Perguntam depois. O projeto consistia, primeiro, vamos viajar até ao Alentejo e nomeadamente até ao Redondo, aqui o mapa só para nos atualizar e aliás aqui uma nota de rodapé, foi um prazer viajar do Alentejo e atravessar e ver as amendoeiras em flor, pelo menos a mim. Foi uma boa época. Bom, em que é que consistiu este projeto? Nós, portanto, foram 28 sessões de matinés cinéfilas entre 2007 e 2010 em modo de extensão universitária entre a Universidade de Évora e o auditório do Centro Cultural do Redondo. O Centro Cultural do Redondo, de facto, é um edifício arquitetonicamente em muito interesse e disponibilizou o espaço para nós trabalharmos e, portanto, foi conscientemente deslocar a Universidade para fora das paredes tradicionais e, portanto, atuarmos na comunidade e fazer essa experiência. Funcionou como um laboratório de vivências de multiculturalidade a partir de sessões de cinema, de cinema do mundo e, portanto, como disse já no auditório do Centro Cultural do Redondo e, com isso, pretendemos destacar a promoção de vivências de multiculturalidade no Alentejo como contributo para a educação, para a paz e tolerância cultural no planeta. E, então, como é que... Aqui temos exemplos, portanto, tivemos 28 filmes. Eu selecionei aqui só 5 para vos dar uma ideia de como é que funcionava. Portanto, reuníamos uma vez por mês mensalmente, ao domingo, à tarde, no auditório. Passávamos um filme dentro de uma temática e depois continuávamos a trabalhar fora do auditório. Já vou lá também, por exemplo, começámos com... partimos de Portugal com o documentário do Jorge Pelicano, Ainda a Pastores, sobre essa temática da Serra da Estrela, por exemplo. Tínhamos, sempre que possível, convidávamos os realizadores ou alguém relacionado com os filmes que passávamos ou alguém que tivesse estudado os filmes ou fotógrafo. Portanto, estavam sempre presentes pessoas que trabalhavam na equipa criativa dos filmes. O Buenavessessor, por exemplo, do Vim Danas, a partir do espólio musical de Cuba. Passávamos o herói de Zé Zé Gamboa como exemplo de cinema angolano. E, a partir daí, por exemplo, fizemos a Cachupa Alentejana e sessões de poesia. Também passávamos vários filmes de iranianos, nomeadamente também o Círculo do Yafar Panahi, destacando aí as percepções do feminino no cinema iraniano. Mas também, por exemplo, passávamos o Guaraca, que é um ex-libris, para retratarmos os arquétipos das multiculturalidades no ecrã. Portanto, são algumas amostras dos filmes que passámos. Articulámos estas sessões com a comunidade envolvente, apostando muito na educação e comunidade, nomeadamente a Universidade de Évora, o Centro Cultural do Redondo. Na altura tivemos uma parceria também com o Chá do Lá. Diz-se na altura porque o Chá do Lá já não existe, mas foi uma parceria perfeita. Era uma casa de chá à entrada do Redondo, que fez uma sinergia fantástica connosco. E, portanto, nós passávamos cinema iraniano e eles preparavam em Menta da Pérsia. Nós passávamos cinema da Córcega e eles procuravam em Menta. Portanto, eles conseguiam ser mais loucos ainda que nós e foi uma parceria perfeita. Infelizmente, eles venderam o monte e já não existe como tal, mas foi uma parceria que ajudou muito a fomentar esta nossa ideia de levar o cinema para lá do ecrã, para a comunidade. Para além disso, também trabalhámos com a Enoteca. A Enoteca do Redondo também é um espaço muito agradável, tem uma sonoridade incrível, onde fizemos vários concertos, café-concertos também. Na Ludoteca, porque tivemos sessões também multigeracionais, portanto, tínhamos o público cinéfico tradicional, digamos, mas tivemos também sessões para júniores e para séniores, portanto, tentámos abranger um público transgeracional. Para além disso, também tivemos uma sessão sobre, passámos um comentário sobre o Barro, o Redondo tem essa vertente muito acentuada, e nesse contexto visitámos também o Museu do Barro e tivemos a oportunidade de visitar oleiros locais, portanto, para além do filme, tínhamos sempre uma componente vivencial e experimental associada. E eu devia ter trazido os óculos. Pois, era o Eco-Museu. Também tivemos, portanto, todas estas, o Eco-Museu do Redondo também, passámos na altura o Home e dentro das questões da eco-geoconsciência, também visitámos o Eco-Museu. Portanto, tentámos criar, a partir, como pretexto, o cinema, no fundo, as sessões de cinema eram pretextos para, a partir daí, mergulharmos nessas temáticas e as interligarmos com a comunidade. Ok. Então, como é que nós estruturámos as sessões? Tínhamos, portanto, como disse, a sessão de cinema em si. Logo após, tínhamos uma sessão aberta para comunicar com o público no auditório. Mas, para além disso, tivemos sessões de poesia do mundo, tivemos sessões de danças do mundo, tivemos jantares, como já referi, com muitas emendas que foram criadas, muitas delas de propósito para cada uma das sessões. Tivemos café-concertos, tivemos também uma sessão de pintura com o Michael B. Bastain, que, entretanto, faleceu, mas ele também esteve presente, apresentou o seu filme e fez uma sessão para os jovens que estavam presentes, portanto, tiveram a oportunidade de fazer uma sessão de pintura com um artista já consagrado. e visitámos, fizemos visitas de estudo, digamos, incorporadas às entidades locais. Portanto, foi uma tentativa de... Ah, eu peço desculpa, porque eu costumo trabalhar com o MEC e ele... Se calhar por aqui. Bom, então, mostro aqui algumas imagens. Portanto, é uma fachada do Centro Cultural, ok? A sala onde decorriam e algumas imagens, portanto, aqui do... Ainda Há Pastores, do Cinema de Cuba, do Buena Vista Social Club, do Herói, do Zezé Gamboa, The Circle, já tinha referido também, e o Baraca, que é um dos meus favoritos, sempre o Barra dos Oletes, também referido. E aqui algumas imagens, alguns fotogramas do que acontecia um pouco em cada uma... Lá está o Chá de Luar, que deixa muitas saudades. Este era o monte onde decorriam estas tertúlias. Era um espaço muito acolhedor com... onde tivemos a oportunidade de ter tertúlias e concertos intimistas, e não esqueci, mas cá está a sessão de pintura que foi guiada pelo Michael Bieberstein. Isto foi numa sessão sobre cinema da Argentina, La Dignidad de los Nádias, um documentário que trata também as questões da crise que a Argentina tratou na altura e depois tivemos a presença de argentinos que nos trouxeram o Malte, por exemplo, para termos essa experiência também de vivenciar os sabores, os cheiros, a vivência de outras culturas, a música e a participação entusiasmada de muitas das pessoas que... Isto é um pormenor também do Chá de Luar e as aguarias que foram surgindo, de facto há uma lista só que podíamos fazer uma pequena edição só com receitas que surgiram a partir... Lá está, esta era uma das proprietárias do Chá de Luar que colaborou connosco e várias receitas inesquecíveis o barro também tivemos para aqui foi uma visita aos bastidores das ruas floridas do Redondo tivemos a oportunidade de visitar alguns dos ateliers onde estavam a decorrer eles trabalham durante o ano inteiro para preparar as ruas floridas para que também tenhamos acesso a esse tipo de trabalho nas ruas do Redondo o Eco-Museu o Alentejo em si e pronto é o resultado já estou a esticar um bocadinho o lançamento que fizemos em Évora também fizemos um lançamento vivencial em que convidámos a Margarida Morgado que é uma hora para fazer aqui a ponte com os escritores do Porto a Margarida Morgado é uma escritora sénior de Évora ela selecionou alguns poemas do livro e portanto tivemos uma encenação tivemos um contador de histórias de malabarismo fizemos uma sessão de um lançamento também vivencial na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo para promover este tipo de atividades ou seja incentivar outras pessoas também que a partir destas sugestões possam isto pode-se aplicar em qualquer ponto do país portanto usar o cinema como um protesto para mergulharmos e culturalmente tentarmos conhecer outras formas de estar assim muito rapidamente Muito obrigada Paula Obrigada e aí e aí